Essa é mais uma notícia oferecida pela TV via net.ru, a melhor IPTV do Brasil. Eu não faço o que amo na vida tem mais de dois anos, isso não é brincadeira, a frase é do atacante Luan Silva, que pertence ao Vitória e passou as últimas três temporadas emprestado ao Palmeiras, período no qual entrou em campo apenas uma vez. Recentemente Luan foi submetido à quarta cirurgia no joelho e usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado na carreira. Só Deus sabe quando será meu retorno, não tenho pressa, passar por quatro cirurgias é muito traumático, estou dando tempo ao tempo. Paciência é uma virtude que adquiri com o passar desses anos, publicou Luan em uma rede social. As lesões de Luan fizeram o jogador de 23 anos ser protagonista de um imbrógrio que envolve também Vitória e Palmeiras. Após tratar as lesões do jogador nos últimos anos, o clube paulista decidiu não renovar o contrato em março deste ano. Só que do outro lado da história tem a equipe baiana. Fábio Mota, presidente do Vitória, já deixou claro que só vai receber Luan de volta quando ele estiver livre de lesões. Como estava quando foi cedido por empréstimo e prevê a legislação sobre o tema. Estava emprestado ao Palmeiras, que é responsável pelo Luan. Para que o Luan possa se apresentar ao Vitória, só podemos acertar se ele estiver apto, explicou Fábio Mota, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. O Palmeiras e Luan estão tentando se entender nessa ação. O passe é do Vitória, que está aguardando que o Palmeiras devolva o jogador nas perfeitas condições, completou o Cartola. Luan debutou como profissional no Vitória em 2018. A primeira cirurgia no joelho foi realizada em janeiro de 2019, quando ele sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois, já no Palmeiras, o atacante passou por mais dois processos cirúrgicos no mesmo joelho. A quarta cirurgia foi realizada no fim de abril, período em que Luan já não estava mais no Palmeiras. O atacante, que também não voltou para o Vitória, disse ter arcado com todos os custos médicos. Fui submetido a mais uma cirurgia para tratar de uma lesão na cartilagem, sendo assim a quarta cirurgia no meu joelho em apenas três anos, na qual arquei com todos os custos do processo cirúrgico. Sou eu, Deus e as pessoas próximas a mim sabem o sofrimento que estamos passando, publicou o jogador, publicou Luan. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.